Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Cleber e está aí ministrando a disciplina de informática básica. Bom, continuando o nosso módulo de carreiras bancárias, a aula de hoje a gente vai abordar sobre correio eletrônico. Algo que é muito cobrado nas carreiras bancárias, até porque, para quem não sabe, toda vez que a gente faz uma comunicação, há formalização oficial, a forma de você entrar em contato com o cliente, através do e-mail. Então esse é um assunto que vocês precisam ficar muito atento, porque cai bastante para carreiras bancárias. Então, sem mais delongas, vamos entender o que pode ser cobrado, tá? Bom, o que é o correio eletrônico? O correio eletrônico nada mais é, turma, do que o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas. É para que você compreenda de forma mais adequada, que você consiga fazer um paralelo, é como se fosse um correio, só que digital. Então você encaminha e você recebe mensagens eletrônicas. Até então, sabemos a definição. Só que as bancas, principalmente a Sesgran Rio, que vai ser a banca responsável por fazer o concurso do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal, ele cobra muito a questão das características. Então, a primeira característica que você precisa saber, um correio eletrônico, um serviço, um provedor de e-mail, ele não é em tempo real. Então, o que você precisa ficar atento? Quando o professor João Kleber, ele encaminha o e-mail para você, às vezes ele chega rápido e você imagina, supõe que ele é em tempo real, né? Enviou, recebeu. E você precisa ficar atento de uma coisa muito importante. Por quê? Eu tenho a figura do remetente, aquele que envia o e-mail para você, e eu tenho também a figura do destinatário, aquele que recebe o e-mail. E o que acontece? Se eu, o professor João Kleber, encaminhei o e-mail para você, eu tenho que estar com conexão com a internet. Claro, lógico, né? Mas, se o destinatário, por exemplo, ele não, não estiver com a internet, esse e-mail fica parado, como se fosse num local temporário, no servidor de e-mail. Por exemplo, imagine que eu estou encaminhando o e-mail para uma pessoa que possui o e-mail, então fica lá no serviço do Google. Eu estou encaminhando uma pessoa que tem o e-mail Hotmail, fica na Microsoft. Então, perceba, encaminhei o e-mail, só que o destinatário, você está sem internet, você não vai receber o e-mail, ele fica parado. Assim que você restaurar a conexão com a internet, ele vai encaminhar para a sua caixa de entrada. Então, fiquem atentos, o e-mail não é em tempo real. Eu preciso que tanto o remetente, que enviou o e-mail, quanto o destinatário, tenha acesso à internet. Beleza? Então, fiquem atentos com isso. Essa é a primeira característica que você precisa saber. Agora, falando mais de forma técnica, nós temos alguns conceitos que são bem abordados na questão de correio eletrônico. Primeira coisa, multiplataforma. Se você pegar a tradução literal de multi, o que significa multi, turma? Multi são muitas, plataformas são maneiras. Então, hoje, no e-mail existem várias formas de você acessar. E como seriam essas várias formas de acessar? Independente se você esteja utilizando smartphone, tablet, desktop, notebook ou até uma smart TV, você consegue ter acesso. E isso seria o quê? Multiplatforma física, independente do equipamento. Outra coisa que é importante também, tá? Quando você utiliza um serviço de e-mail, vamos pegar, por exemplo, o Google, que é um dos mais conhecidos e um dos mais utilizados. Independente do sistema operacional que você esteja utilizando. Você pode estar utilizando, por exemplo, o Windows, eu posso estar utilizando o Linux, tá? Eu posso estar utilizando o navegador Opera, eu posso estar utilizando o navegador Google Chrome, eu posso estar utilizando o Microsoft Edge. E aí você pode também perguntar, mas professor, para que eu preciso saber de tudo isso? É para você associar a ideia que, independente do equipamento, da parte física, independente da parte software, da parte lógica ou dos sistemas que você esteja utilizando, um e-mail você vai conseguir ter acesso, lógico, desde que você tenha uma conexão com a internet. Então, por isso que nós citamos, nós inferimos que um correio eletrônico, tá? Ele é um sistema, logicamente, multiplataforma, perfeito? Então, primeira característica aí cobrada para o concurso, a gente acabou de resolver. Outra coisa importante, os serviços de e-mail normalmente, normalmente, são gratuitos. Quando se trata de concurso público, ele cobra sempre dois, né? Ele cobra a questão do Outlook, ele cobra a questão do Hotmail, né? Que é vinculada à Microsoft, ou ele pode cobrar o Gmail, que é vinculado ao Google. E aonde que eu quero chegar? Essas duas empresas, que são as mais cobradas em concurso público, eles têm vários tipos de plano. E o primeiro plano é o gratuito, tá? Esse plano gratuito, ele te dá um limite de armazenamento. Então, vamos pegar o exemplo, o Google. O Google, você pode ter um Gmail, né? Você pode ter um e-mail vinculado ao Gmail, na qual você pode ter até 15 GB de armazenamento, tá? Lembrando, palavrinha-chave aí, tá? Toda vez que a nomenclatura acabar na palavra byte, significa que nós estamos referindo a armazenamento. Perfeito? Então, o Google, ele tem 15 GB de armazenamento. Só que isso não é padrão para todas as operadoras, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Outlook, ele tem 5 GB, tá? E aonde que eu quero chegar? Quando você utiliza um serviço de e-mail, ele tem limitações. Então, se na sua questão, tá? Ele inferir que não há limite de armazenamento, é falso. E aí, outra coisa importante também, que você precisa saber sobre correio eletrônico. Então, eu estou utilizando o Gmail, chegou lá nos 15 GB, lotou a minha caixa de mensagem. Então, o que vai acontecer? Você não consegue nem enviar e nem receber e-mail, tá bom? Ah, mas o fulano acabou de me enviar e-mail. O que acontece? O seu provedor de e-mail, vamos pegar o exemplo do Google, Ele fala o seguinte, ó, você está impossibilitado de receber e enviar mensagens. E aí, para isso, ou você exclua, exclua os e-mails que você não utilize mais, ou você contrate um plano maior. E, logicamente, que esse plano que tem maior capacidade de armazenamento, ele é pago. Tudo bem? Então, fiquem atentos. Se a sua caixa de e-mail lotar, tem duas opções. Ou você exclui as mensagens que você não utiliza mais, ou não tenha tanta relevância. Ou você tem que adquirir, tá, um novo plano. Outra coisa que é bem importante. Quando você adquire um novo plano, não significa que você vai ter um novo e-mail. Significa que vai aumentar a capacidade do armazenamento da sua conta. Tá, tudo bem? Então, fiquem atentos sobre esse conceito aí, tá? Então, os e-mails, eles têm limitações, tá? Dependendo, dependendo, tá, do serviço de e-mail que você esteja trabalhando. Outro assunto que é muito importante. Os servidores de e-mail, hoje, são integrados com serviços de computação em nuvem. Se computação em nuvem você não se recorda, é sinal que você pulou nossa aula de redes e computadores, que é a base de qualquer concurso público hoje. Por quê? Hoje, todo mundo, ele respira, ele vive conectado com a internet. E o que é computação em nuvem? Computação em nuvem nada mais é do que você armazenar um arquivo, um sistema, um site, em um local na qual você não se encontra. Traduzindo, você tem uma empresa, e essa empresa possui um conjunto de computadores, que nós chamamos de data centers, na qual ela é responsável por administrar todos os arquivos da sua empresa. Situação hipotética. Você foi lá e perdeu, por exemplo, o notebook, você perdeu o computador na qual você fazia conexão com o serviço de e-mail. Você perdeu todos os seus e-mails? Não. Por quê? Essas informações estão armazenadas na nuvem. E a nuvem possui backup, que é algo também muito importante que a gente fala na aula de redes de computadores, que nada mais é do que cópia de segurança. Então, hoje os serviços de e-mail são integrados com a computação em nuvem. Como pode cair em prova, professor? Professor, é o seguinte, quando o Doe caminha o e-mail, e aí outra coisa também que é característica, tá? Acho que ele está no próximo slide. Você pode anexar, tá? O que é anexar? Você vai incorporar um arquivo dentro da sua mensagem, tá bom? Quando você incorpora um arquivo dentro da sua mensagem, você tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo, tá? Arquivos que possuem a extensão .exe, que são executáveis, são bloqueados por questões de segurança, porque ele pode instalar algum aplicativo. E, consequentemente, o serviço de e-mail para bloquear a disteminação de vírus, ele bloqueia. Então, primeira coisa, quando você incorpora um arquivo a uma mensagem de e-mail, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo. Perfeito? Segundo, vamos imaginar que esse arquivo seja um arquivo benéfico. Um exemplo, um relatório em PDF. Quando você faz o upload, né, lembrando que o upload é aula de redes novamente, né, você pega um arquivo que está dentro do seu computador e sobe para a internet, esse arquivo, ele precisa obedecer as regras do serviço de e-mail. Vamos pegar como padrão o gmail. Se passar de 10 MB, ele não manda. Ele fala, olha, esse arquivo aqui é muito grande, eu não consigo encaminhar. Só que, como nós temos o acesso à computação em nuvem, os serviços de e-mail hoje estão inteligentes. E como eles estão integrados com a nuvem, exemplo, se nós temos o Gmail, está integrado com o nosso amigo Google Drive. Se nós temos, por exemplo, o Outlook, está integrado com o OnDrive, por exemplo. Ou Dropbox. O que que acontece, turma? Quando você anexa um arquivo, vamos imaginar que ele tenha 15 MB. Então, ele não vai ser possível inserir dentro dessa mensagem. O que que o servidor já faz? Um exemplo, o Gmail. Ele pega esse arquivo, faz o upload, só que ele faz o upload na nuvem. E aí, você vai encaminhar a mensagem, só que não vai chegar o arquivo para o usuário. Vai chegar um link, lembrando a aula de Word, né? Links são atalhos, né? São como se fosse um link de navegação para você obter acesso à informação. Na qual a outra pessoa, o destinatário, vai receber essa informação. E aí ele vai ficar no link e vai poder baixar o arquivo. Então, fiquem atentos. A integração da computação em nuvem facilita, né? Quando você possui um arquivo que é muito grande. Porque você não consegue, por exemplo, encaminhar a mensagem de e-mail. Então, o que que tu faz? Você anexa o e-mail, só que ele automaticamente gera o upload para a nuvem. E ele vai encaminhar somente o link para que o usuário que receba a tua mensagem baixe, né? Só que ele, às vezes a pessoa tem pouco conhecimento, né? E nem vai imaginar que aquela mensagem, né? Aquele e-mail, ele não está direcionando para a nuvem. Ele imagina que a mensagem está sendo baixada, o arquivo em si está sendo baixado dentro da mensagem de e-mail. Então, fiquem atentos. Se o arquivo for muito grande, qual que é a opção que eu tenho de encaminhar o arquivo para uma outra pessoa? Armazenando na nuvem, tá? E assim, nós pegamos as três características de um correio eletrônico. Então, ele é multiplataforma, ele tem a questão de limite, deixa eu até colocar aqui. Ele tem a questão de limite, né? Dependendo do serviço de e-mail que você esteja trabalhando. E ele também tem a parte de integração com os serviços da computação em nuvem, tá? Falei para vocês sobre que ele não é tempo real. Então, eu preciso que o remetente e o destinatário tenham conexão com a internet. Lembrando que dependendo da conexão da internet pode ser mais rápido, também como pode ser mais demorado, beleza? E uma das coisas também que é cobrada sobre carreiras bancárias, eles perguntam se você sabe se aquele e-mail é válido ou não. Então, ele te pergunta, turma, como é a composição de um e-mail, que é o que a gente vai ver agora nesse slide, tá? Desculpa, gente. Então, vamos lá. Aqui eu estou dando dois exemplos para vocês de e-mails que podem ser cobrados. Então, o primeiro exercício aqui, nós temos o serviço do Gmail, então é joao.gmail.com O que eu preciso saber, professor? O e-mail, ele tem três partes principais. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Alguns e-mails podem ter quatro partes, mas a gente vai aprender no exercício 2, tá? O que é a primeira parte? É a caixa postal. Ah, o que é uma caixa postal? É como se fosse o CEP da sua casa. É uma identificação lá, ó. O CEP 78 para Piriri é referente à casa do professor João Kleber, perfeito? Ah, professor, ficou muito técnico. Então, esse aqui, ó, é o nome do seu e-mail. Pronto. É o nome do seu e-mail. Então, neste caso, o nome do meu e-mail é João, perfeito? Depois que você tem o nome do seu e-mail, qual que é a próxima parte? Você tem o símbolo do arroba. O que o símbolo do arroba, ele representa? A partir do arroba, você vai ter informações sobre o provedor. Professor, o que seria o provedor? A empresa que administra o seu correio eletrônico. Neste exercício é gmail. Então, significa que o meu provedor é o gmail. Mas poderia ser hotmail, poderia ser outlook, poderia ser terra, tá? E lembrando, ó, se eu tenho esse e-mail aqui, ó, joão, arroba, gmail.com E se eu tenho esse e-mail aqui, ó, joão, arroba, é, hotmail, ponto com Esses dois e-mails são completamente diferentes. Ah, mas tem o mesmo nome, beleza. Mas o serviço ou o provedor de e-mail são diferentes. É como se a gente tivesse a seguinte forma, ó. Eu tenho o carro Gol, como eu tenho também a empresa de transporte aéreo Gol. Ah, mas é o mesmo nome. Não, mas os serviços são completamente diferentes. Então, se liga nisso aí, tá? Que isso aqui são e-mails distintos, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui pra gente continuar. Então, vimos que a segunda parte é o provedor. Esse provedor é a empresa, tá? Que fornece pra você o tipo de e-mail. A terceira parte, tá? Seguida do ponto, ela é representada pelo tipo de empresa. Então, aqui, tipo de domínio. Ou tipo do provedor. Fica aqui, domínio. Ou Provedor. Então, o que seria isso? Inclusive, eu vou até apresentar o slide pra vocês, tá? Que a gente tem vários tipos aqui, ó. É o próximo. Nós temos .com, comercial, .edu, educacional, .gov, governamental, mil, militar, org, organizacional, tá bom? Então, a gente precisa saber sobre isso. E nesse aqui, acabou a nossa nomenclatura, tá? Então, eu tenho aqui joão.gmail.com. Então, aqui acabou a nossa nomenclatura. E aí, no início, que eu falei sobre a questão de composição, eu tenho o exercício 1, que eu tenho 3 partes. E eu tenho o exercício 2, que tem 3 partes. Ou, desculpa, 4 partes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença? Toda vez que você bater um olho no e-mail e ver essa composição de 3 partes, significa que nós estamos trabalhando com um e-mail que ele é internacional. Assassinei o português aqui, né? Sidney e Bodão vão ficar com raiva de mim. Internacional. Beleza? Normalmente, o e-mail que é do tipo internacional, ele é mais caro, tá? E quando você tem 4 partes, significa que ele possui uma nacionalidade. Então, pegando o mesmo exercício, aqui eu tenho a caixa postal, aqui eu tenho o provedor, tá? Aqui eu tenho o tipo de provedor e 4 eu tenho a nacionalidade, tá? Então, neste caso aqui, ó, a minha nacionalidade é brasileira. Se eu fosse ler a composição desse e-mail, seria da seguinte forma. Como é que é o nome da caixa postal? João, quem é o provedor de e-mail? Gmail. Qual é o tipo de provedor comercial? Ele possui uma nacionalidade? Possui qual é? Brasileira. Se tivesse PT, Portugal e assim por diante. Tá? Então, esta é a composição. E aí você precisa saber, tá, turma? Que, tá? Nós temos e-mails que podem ser nem internacional, como também a gente pode ter e-mail que seja nacional, tá? Então, falei também sobre a questão de tipo de desdomínios, agora chegou também a falar sobre as características de protocolos. E aí percebam, tá, que uma matéria, ela é base para a outra. Protocolos, a gente viu lá na aula de redes de computadores, né? O que é protocolos? Protocolos nada mais é do que leis. O que são leis? Por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, eu preciso respeitar as leis de trânsito. Se eu, por exemplo, estou desmatando uma área florestal, eu vou responder pelas leis ambientais. Se eu estou, por exemplo, empregando uma pessoa, eu vou responder pelos direitos trabalhistas. Então, percebam, cada área que a gente trabalha tem leis. E quando você fala de computação, cada área ou cada tipo de serviço na qual você está inserido possui um tipo de protocolo. E quando a gente trabalha sobre e-mail, tem três protocolos que precisa estar na ponta da língua. E isso aí, gente, não cai em concurso público, não, tá? Despenca. A questão de protocolos de envio e recebimento de e-mail está praticamente em todas as áreas. Fiscais, carreiras policiais, carreiras bancárias. Precisa saber, sim, sobre protocolos, tá? E existem três que caem no seu concurso. Você tem o SMTP, você possui o POP e você possui o IMAP, tá? O SMTP, ele é o mais simples, tá? Porque o S, você vai lembrar que é send. E o que significa send? Enviar. Então, toda vez que você faz um envio de e-mail, você tem que utilizar o e-mail SMTP. E aí, infelizmente, tá, gente? Você precisa saber a questão de acrônimos, tá? Quando fala sobre redes de computadores, quando fala sobre a questão de e-mail e menciona a palavra protocolo, precisa saber todas as nomenclaturas. Perfeito? Então, se eu vou enviar um e-mail, é SMTP. Agora, o que mais cobra em concurso público é a diferença entre o POP e o IMAP. Os dois protocolos são responsáveis por receber um e-mail. E aí, normalmente, a gente é muito mais visual, né, do que textual. Por isso, eu coloquei essas duas imagens para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos tentar entender o que ele está cobrando para a gente, tá, gente? POP e IMAP. Os dois são responsáveis por recebimento. Perfeito. Então, se tiver uma questão no concurso público perguntando quais são, né, ou qual seria um protocolo para receber e-mail, você poderia colocar o POP ou o IMAP. Certo? Beleza. Agora, o que eu preciso saber? Um possui uma característica que permanece o arquivo somente em um local. O outro possui uma característica que ele vai criando cópias dos arquivos, dos e-mails, em todo e qualquer dispositivo que solicitar acesso à informação. Então, para facilitar o teu entendimento, nós vamos apelidar o POP do atalho CTRL-X e nós vamos apelidar o nosso amigo IMAP do CTRL-C. Então, vamos relembrar a aula de Word? Qual é a finalidade do CTRL-X? Aí você pode pensar assim, nossa, professor, isso é fácil, é recortar. Mas eu estou te perguntando o conceito que está por trás de recortar. Você sabe? Porque é muito fácil falar recortar, mas tem que saber a ideia que está por trás. Recortar, o que ele faz? Ele move, ele transfere. Você retira do local de origem e passa para o local de destino. Então, a palavra-chave é mover. Então, você vai pegar aqui, o POP, ele faz uma movimentação. Perfeito? E o CTRL-C é referente ao IMAP. O que o IMAP faz? Ele... E aí você pode... Eu tenho certeza que vocês pensaram, ah, CTRL-C é fácil, professor, eu ia copiar. Mas aí é a mesma coisa que a gente fez no recortar. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia de copiar é você deixar um arquivo no local de origem e criar uma cópia no local de destino. Então, agora, eu não possuo somente um arquivo, eu possuo dois arquivos. Então, essa diferença é crucial. Sabendo dessa analogia, dessa brincadeira que a gente fez comparando outras matérias com a informática, fica mais fácil de entender agora. Por quê? Eu vou apresentar para vocês o conceito. O POP, ele faz da seguinte forma. Professor João Kleber encaminhou um e-mail para você, aluno. Então, o que acontece? Imagine que seja o Gmail, tá? Mas poderia ser qualquer um. Então, a mensagem, ela vai vir... Vai cair dentro do Gmail e aí o Gmail vai perguntar, beleza, está configurado o e-mail do professor João Kleber POP ou em MAP? Ah, está configurado o POP. Então, o que ele faz? Ele vai encaminhar essa mensagem para o computador ou dispositivo que esteja cadastrado. Aí, o que acontece? Quando você tem o POP, essa mensagem fica só naquele local. E aí, vamos imaginar que eu tente acessar de um outro computador. Quando eu vou acessar, eu até consigo. Isso poderia até ser pegadinha de concurso público. Eu consigo fazer login no meu e-mail. Só que quando eu vou buscar as caixas de mensagens, não aparece nada. Vai apresentar como se estivesse vazia. Por que vai apresentar como se estivesse vazia? Porque foi configurado o POP. Então, o que o POP faz? Tira do local de origem, que é o servidor, e transfere para o local de destino. Aí, você fala assim, nossa, professor, mas eu entendi. E aí, a pergunta é o seguinte. Imagine que você seja um gerente lá da agência, da carreira bancária. O que acontece? Você precisa ter acesso ao seu e-mail somente no local de trabalho. Lembre-se da aula de segurança da informação. Hoje, o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público é a informação, turma. Então, o que acontece? Você não pode, por exemplo, ter acesso a esse e-mail na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu namorado, seu namorado, seu esposo, seu esposo, enfim. Então, você só vai conseguir ter acesso àquela informação lá no local de trabalho, na sua agência. Então, por exemplo, se você só consegue ter acesso ao seu e-mail neste local de trabalho, pergunta de prova, que tipo de protocolo foi configurado? E aí, você tem que lembrar da aula do professor João Kleber. Só pode ser dois e-mails, ou é POP ou IMAP. O POP só armazena, ou só, digamos assim, tem acesso em um local. E foi isso que eu acabei de citar, só que agora como forma de exercício. Se eu, professor João Kleber, só consigo ter acesso ao meu e-mail lá na agência, significa que foi configurado um tipo de protocolo chamado POP. Por isso que é a ideia que a gente passou aqui, né? Ctrl X. Ele move somente para um único dispositivo. Lembrando, esse único dispositivo pode ser multiplataforma. Pode ser computador, tablet, o que mais? Um smartphone, beleza? Então, é isso que vocês precisam ficar cientes. Se o nosso amigo POP, ele move, o nosso amigo IMAP, ele cria uma... Cópia, tá? E o que é criar uma cópia? Você deixa um arquivo no local de origem, você deixa um arquivo no local de... Destino, perfeito? Então, agora vamos pegar o mesmo exercício. Você encaminhou o e-mail para o professor João Kleber, beleza? E aí, imagina que continua sendo o Google, tá? O Gmail. Então, essa mensagem, ela chega no provedor do Google. E aí, o Google vai perguntar. Beleza, qual é o protocolo que está configurada a conta do João Kleber? Ah, está configurado o IMAP. Beleza, o IMAP, qual que é? Ctrl C. Então, tentei acessar do meu computador. O que ele faz? Opa, está aqui uma cópia do arquivo para você. Tentei acessar agora do tablet. Está aqui uma cópia para você. Tentei acessar da minha Smart TV. Está aqui uma cópia para você. Então, você queria entender a ideia? Quando você tem o IMAP, você tem multidispositivos. Significa que qualquer dispositivo computacional que acesse o meu provedor de e-mail, vai ter acesso àquele e-mail. Diferentemente do nosso amigo Pop. Então, os dois são completamente diferentes. E isso aqui que eu acabei de citar para vocês, não cai em concurso público não, tá turma? Despenca, despenca. Beleza? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento. Como é que se dá a palavra-chave. Então, vou até colocar aqui, ó. O acesso. O acesso ao seu e-mail. O acesso ao seu e-mail, turma, pode se dar de duas formas. Você pode ter acesso via webmail, ou você pode ter o acesso via cliente de e-mail. Professor, qual que é a diferença dos dois? Webmail, como o próprio nome já fala, web, acesso à internet. E-mail, logicamente, que é o correio eletrônico, tá? Então, o que eu preciso saber? Foca aqui comigo. Eu preciso abrir o navegador. Neste caso aqui eu coloquei o Google Chrome, mas poderia colocar Mozilla Firefox, o Edge, assim por diante. Preciso digitar o meu provedor de e-mail. Neste caso aqui é o Gmail. Ele vai me pedir as minhas credenciais, que seria a caixa postal, seguida do arroba, o tipo de domínio, tá? E se ele for brasileiro, se ele for outra nacionalidade, eu preciso inserir. Então, joao.gmail.com.br, tá? E eu tenho que colocar a minha senha. Perfeito? Então, é assim que funciona o web e-mail. Então, eu preciso acessar o navegador para poder utilizar. Perfeito? Cliente de e-mail. Você não tem que acessar um navegador. Você vai acessar um app. Para quem não sabe, app é aplicativo ou um sistema, tá? Específico, tá? Quem são esses aplicativos específicos que caem no concurso público, professor João Kleber? São dois, tá? Ou você acessa o Microsoft Outlook ou você acessa o Mozilla Thunderbird, tá? O que esses caras são? São gerenciadores de correio eletrônico. É como se você tivesse, para quem nunca ouviu falar dessas duas nomenclaturas, você tivesse aquele aplicativo do Gmail no seu celular. Por exemplo, você clica... Clica, quase assinei o português agora, desculpa. Você clica no ícone do Gmail, que é como se fosse um e-mail vermelhinho, e ele já abre para você todas as suas caixas de mensagens. Aquilo ali é o cliente de e-mail. Por quê? Eu não preciso abrir o navegador digital usuário e senha para acessar as minhas mensagens. Simplesmente eu clico no e-mail e ele já abre. E isso é o cliente de e-mail. Beleza? Então, eu tenho duas formas de acessar um e-mail. Via webmail, via cliente de e-mail. Entendemos as partes básicas. Agora chegou o momento da gente entender as diferenças que existem entre um e o outro, tá? Primeiro, os dois possuem questões de segurança. Mesmo que hoje você, por padrão, se você tiver um cliente de e-mail configurado, você clicar no ícone, seja Microsoft Outlook, Thunderbird ou, vamos pegar o exemplo do Gmail, você clicou e ele já abre o e-mail para você. E aí, às vezes, o seu computador, não é somente você que está acessando, existem várias pessoas que podem acessar esse computador. Mas, você pode configurar a senha também, tá? Assim como um navegador, né? Um webmail, tá? Então, a questão de segurança são idênticas. Agora, a grande sacada é a questão quando você não possui conexão com a internet. E aonde que eu quero chegar? Porque você pode até perguntar, poxa, professor, como que o e-mail vai funcionar sem acesso à internet? Se liga nessa dica aí, ó. Quando você tem o nosso amigo navegador, então significa que você está utilizando um webmail, eu preciso abrir o navegador, nesse caso aqui o Google Chrome, e aí, para tentar obter acesso aos meus e-mails, correto? Beleza. Imagine que você não tenha conexão com a internet. Quando você abrir o navegador, vai apresentar um erro da página 404, a página não pode ser exibida porque não tem conexão com a internet, tá? Então, o que acontece? Eu nem consigo abrir o navegador. Agora, se eu possuo um cliente de e-mail, a coisa muda de figura. Porque quando você tem um cliente de e-mail, os e-mails, eles são criados uma cópia dentro daquele dispositivo. Então, é local. Diferentemente do webmail, que o webmail você vai acessar o servidor do seu provedor. E aonde que eu quero chegar, turma? Se você tem um cliente de e-mail, criou-se uma cópia. Então, você consegue acessar o aplicativo? E aí, pasmem, você tem acesso aos e-mails. Só que... Os e-mails... Antigos! Como assim antigos? Até o momento da queda... De conexão. Tá? Opa! Conexão. Então, na prática, funciona da seguinte forma. Eu preciso criar um relatório. Tá? E eu recebi as informações ou os dados, por exemplo, do meu gerente, na data de ontem. E agora caiu na internet. Se eu estiver utilizando o webmail, lascou. Tá? Por quê? Eu não consigo nem conectar no Gmail para obter acesso aos meus dados. Agora, se o meu e-mail estiver configurado no cliente de e-mail, simplesmente eu clico no Outlook ou no Thunderbird, por exemplo, e aí eu vou obter acesso aos meus e-mails. Só que... Eu tenho acesso a todos os dados, por exemplo, todos os e-mails enviados e recebidos. Vamos pegar como exemplo se caiu a queda de conexão ao meio-dia. Tá? Ao meio-dia do dia 5 de setembro. Então, até o dia 5 de setembro, ao meio-dia, eu tenho acesso a todos os e-mails. Após esse período, eu não tenho acesso a nada. Mas, como eu disse, eu tive acesso ao e-mail com as informações do dia 4. Então, é possível que eu consiga ter acesso, né, normalmente a esse e-mail. Então, isso facilita. E isso pode ser cobrado em questão de concurso público. Então, quando você trabalha com clientes de e-mail, você pode ter acesso de forma mais vantajosa que se comparado ao nosso amigo web de e-mail. Por quê? O web e-mail só vai funcionar se tiver acesso à internet. O nosso amigo cliente de e-mail, ele funciona sem ter a conexão com acesso à internet. Porque ele está localmente. Outra coisa também que pode cair em sua questão de concurso público. Hoje, a gente vive muito atarefado, né? E é possível, por exemplo, você encaminhar o e-mail mesmo sem ter conexão com a internet. Como que funciona isso na prática? Simples. Você está com um cliente de e-mail, um aplicativo do Outlook, então, abriu o Outlook, mas aí está sem conexão com a internet. Só que você sabe que aquele e-mail é muito importante. Você não tem só aquele e-mail para fazer, você tem várias atividades para serem realizadas. Só que você sabe que você é um pouquinho esquecido. Então, o que você faz? Monta o e-mail, encaminha o relatório, faz o upload normalmente e encaminha o e-mail. Lógico que esse e-mail, ele não vai ser enviado agora. Só que o próprio gerenciador de e-mail, o próprio cliente de e-mail, ele fica lá sincronizando a todo momento. Quando restaurar a conexão com a internet, o que o Outlook faz? Ele começa a fazer a sincronização e a gente viu que tem um e-mail que foi disparado. E a gente vai até ver na próxima parte da aula que tem a caixa de saída, o local onde ele fica. Voltou a internet, ele pega e encaminha esse e-mail para o destinatário e você já fez a sua atividade. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar esperando a internet voltar para fazer as minhas atividades. Beleza? Então, isso também é outra característica importante quando se fala sobre cliente de e-mail. Continuando aqui, turma. Sobre a questão do funcionamento, isso foi o que eu acabei de falar para vocês. Os e-mails antigos é possível visualizar. Mesmo que você possua configurar na sua máquina um aplicativo, é possível que você acesse via webmail. Então, se a banca inferir que foi configurado o e-mail para cliente de e-mail, então, agora não é possível mais acessar o e-mail porque estão completamente equivocados. Você pode acessar tanto o e-mail quanto o cliente de e-mail. O que vai determinar se você vai ter acesso às mensagens é o tipo de protocolo que foi configurado. Se foi configurado o protocolo em MAP, você acessa em qualquer dispositivo. Agora, se foi configurado o protocolo POP, somente o dispositivo que foi configurado. Mas o acesso é normal para qualquer tipo, tanto o e-mail quanto o cliente de e-mail. Perfeito? Então, agora vamos falar sobre as caixas de mensagens que é algo que é muito cobrado também sobre a questão de concurso público. Nós temos seis. Acho que é seis. Deixa eu confirmar que são seis. Caixa de entrada, itens enviados, rascunhos. Nós temos também a questão de caixa de saída. Nós temos spam e lixeira ou itens excluídos. Então, vamos abordar cada um deles agora. Então, turma, vamos abordar agora específico cada caixa de mensagem para você entender como que pode ser cobrado na questão do seu concurso público. A primeira caixa de mensagem que a gente vai abordar é a caixa de entrada. O que seria a caixa de entrada? São todos os e-mails que você recebeu. Então, se o cara encaminhou o e-mail para você, vai chegar na caixa de entrada. Existem algumas regras que a gente vai ver no próximo slide, que é a questão de publicidade. Normalmente, os serviços, os provedores de e-mail, quando identificam que aquela mensagem não é algo comum que você recebe, ele detecta como um spam e já encaminha automaticamente para a caixa de mensagem spam. Mas, se fosse perguntar, se fosse cobrado, ou questionado em uma questão, você tem que falar o seguinte, se fosse um e-mail comum, um e-mail de um relatório, um e-mail de um ofício, e ele verificar que não tem nada ou vínculo com questão de publicidade, ele cai na caixa de entrada. Perfeito? O outro que é muito importante são os itens enviados. Isso, turma, tem que ficar na ponta da língua. Professor, o que seria os itens enviados? Você encaminhou o e-mail para um destinatário. Perfeito? E o seu destinatário recebeu. Agora, fiquem atentos, não significa que esse cara leu o e-mail. está lá na caixa de mensagem dele. Se ele leu ou não, desculpa, eu estou usando a palavra, o problema é dele. Mas se cobrar na questão de concurso público, itens enviados, significa que o e-mail foi somente enviado. Não, foi enviado e o servidor ou provedor de e-mail do cara recebeu. Por que eu estou falando isso? Porque na sua prova, no seu concurso público, ele vai perguntar para você a diferença entre itens enviados e caixa de saída, que é o nosso próximo assunto aqui. A caixa de saída, você enviou o e-mail, só que o usuário ainda não recebeu. E aí, o que a gente precisa saber? Lembra que eu citei as características do nosso amigo serviço de e-mail? Pois bem, por isso que é importante saber o conceito para depois entender as funcionalidades. Quando você encabe um e-mail, o e-mail não é em tempo real, porque eu preciso ter acesso à internet e o meu destinatário tem que ter acesso à internet. Então, traduzindo, tanto o remetente quanto o destinatário precisam ter conexão com a internet. Beleza? E nesse exercício, logicamente, quando ele pergunta sobre caixas de mensagens, nós estamos mencionando que a gente está com conexão com a internet. Mas, o examinador pode ser, não malandro, mas ele pode tentar questionar se você entende realmente como é que funciona um serviço de correio eletrônico. Então, ele vai falar o seguinte, você enviou o e-mail e o destinatário não recebeu. Por que não recebeu? Porque não está nos itens enviados, está na caixa de saída. E lembre, até citei no início da aula, o que é a caixa de saída? Um local temporário. Então, acho que essa é uma palavra-chave para o seu concurso. Por que é um local temporário? Vou até abrir um slide aqui para nós. Então, a caixa de saída ele é um local temporário. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super, super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então, vem comigo. Edital publicado, edital na praça. Nós teremos três grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração. Teremos um curso focado para o cargo de administrador. E nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São três oportunidades para vocês estudarem conosco. Então, vem comigo. Este curso, curso bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas dez parcelas de R$ 90,00. O prazo de acesso, 90 dias. E o nosso personal coach começa no dia 11 do 10. Professor, o que é o personal coach? Personal coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que? Que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta. Você foi lá, ficou no farol, verdinho. Terça, você tem outra. Quarta, e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai rankear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo. Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso que dá lá concursos, que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas, que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir o nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11 do 12, muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7 do 10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de 15 reais. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também, prazo de acesso, 90 dias. E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de 40 reais e também tem o cargo, tem o que? Tem o personal coach. Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Olha, administrador tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, duas vagas imediatas e no máximo nós temos nove vagas para o quadro de reservas. Assistente e administração, no total 49 vagas. Ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas. Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para aprovimento imediato, e no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, quatro alternativas, dez de língua portuguesa, dez de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as duas leis específicas de carreira e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos. Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de um ano prorrogável para mais um ano, ou seja, dois anos. Então, durante esses dois anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de que? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o conhecimento básico, que é R$ 10,15, você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado, eu acabei de fazer essa revisão. Todas as aulas são super atualizadas, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, noções de administração, tudo dentro de uma grade só, noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, noções básicas, então parte de princípios, de prazos, noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, a parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.